No Saber o Direito desta semana você vai aprender sobre os conflitos armados e o direito. No curso, a promotora do Ministério Público Militar no Rio de Janeiro, Nájila Palma, faz uma análise da aplicação do direito internacional humanitário, as regras dos conflitos, os desafios do direito humanitário e como o tema se aplica no Brasil. Olá, bem-vindo a mais um Saber Direito. O meu nome é Nájila Nacife Palma, eu sou promotora de justiça militar e mestre em direito internacional humanitário. E durante essa semana nós vamos conversar sobre os conflitos armados e o direito. Nessa nossa primeira aula, nós vamos introduzir o direito internacional humanitário, falar dos seus conceitos, suas fontes, suas divergências com outros ramos do direito internacional. Numa segunda aula, nós vamos falar sobre as regras que devem ser respeitadas nos conflitos armados. Vamos fazer um passeio pelas Convenções de Genebra, de 1949. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre os desafios do direito internacional humanitário. O seu maior desafio é a sua implementação e outros desafios contemporâneos. Na quarta aula, nós vamos falar de um outro ramo do direito internacional, que é o direito internacional penal, vamos falar dos crimes de guerra e o que isso tudo tem a ver com o direito internacional humanitário. E por fim, na nossa quinta e última aula, nós vamos falar sobre a importância desse ramo do direito internacional para o Brasil, que é um país de tradição pacífica. Então, começando a nossa primeira aula de hoje, vamos refletir sobre uma questão interessante. Será que a guerra pode ser regulamentada pelo direito? Será que é possível que um ramo do direito internacional possa regulamentar as ações dos estados quando eles estão no uso da violência, quando eles entram em guerra, entram em conflitos armados, esta é a missão nobre e bastante pretenciosa do direito internacional humanitário. Ele é um ramo do direito internacional que visa, portanto, limitar o uso da violência durante os conflitos armados. E para limitar o uso da violência, ele protege quem não participa ou não participa mais das hostilidades e restringe meios e métodos de combate. Este ramo do direito, ele tem um desafio tremendo. E muitos internacionalistas chegaram a pensar se era possível a guerra ser regulamentada. Mas, assim como a violência no direito interno pode ser regulamentada, a maioria dos internacionalistas entendem que a guerra também é um fenômeno que pode sofrer uma regulamentação. O direito internacional humanitário é um dos ramos mais antigos do direito internacional. Desde que o homem se organizou em estados, em tribos, ele se guerra com outros indivíduos. E, na realidade, o direito internacional humanitário é tentar dar uma ética para este caos, tentar trazer alguma humanidade nesses tempos de conflitos armados. Esse ramo do direito internacional, como eu disse, é bastante antigo. Mas, historicamente, foi em Genebra que se fez, nesta onda contemporânea de positivação desse direito, a primeira convenção de Genebra. Henri Dunant, que foi um homem de negócios de Genebra, ele foi visitar no norte da Itália, Napoleão III para negócios. E, quando chegou lá, ele testemunhou uma batalha que o impactou bastante. Porque, ao final do dia, havia muitos mortos na cidade de Solferino. Ele improvisou lá um socorro voluntário naquela igreja. E, quando voltou para Genebra, escreveu um livro, As Lembranças de Solferino. Mandou para chefes de estados, sensibilizado que estava, dizia a mensagem do livro Hora, se houvesse a obrigação de alguém cuidar daqueles feridos, muitos não teriam morrido em combate. Dessa forma, a partir de então, nós temos como fontes do direito internacional humanitário, o coração normativo, os tratados mais recentes, as convenções de Genebra de 1949, que aconteceram depois dos horrores da Segunda Guerra. A primeira Convenção de Genebra, ela trata dos feridos em guerras terrestres. A segunda Convenção de Genebra trata dos feridos na Guerra do Mar. A terceira Convenção de Genebra cuida dos prisioneiros de guerra. E a quarta Convenção de Genebra, de 1949, ela cuida dos civis. Os civis, percebam que são categorias de pessoas que não participam ou não participam mais das hostilidades. Feridos, estavam participando e deixam de participar. Prisioneiros de guerra, combatentes, estavam guerreando e são capturados, deixam de participar. E os civis, que normalmente não participam das hostilidades. Estas Convenções de Genebra, de 1949, mais os protocolos adicionais destas convenções, protocolo 1 e 2, que foram feitos em 1977, compõem o coração normativo do direito internacional humanitário. Esse ramo do direito é muito nobre, tem essa pretensão importante, mas ele tem algumas limitações, ele esbarra em algumas limitações. Por exemplo, ele não pode proibir o uso da violência. Ele não pode proibir que uma parte triunfe sobre a outra. Ele não consegue proteger todos os afetados pelos conflitos armados. Ele pressupõe que as partes têm objetivos racionais e que o único objetivo permitido à luz do direito é de ir à guerra, é de enfraquecer o potencial bélico inimigo, para que se volte ao estado de paz o mais rápido possível. Quem produz as regras do direito internacional humanitário foram os próprios estados. Eles é que se reuniram e fizeram as convenções, os tratados, tentando trazer um pouco mais de humanidade ao direito internacional humanitário, um pouco mais de humanidade à guerra. Quando a gente vai estudar os princípios do direito internacional humanitário, este é o que ilumina todo o ramo do direito, o princípio da humanidade. Um outro princípio muito importante que nós temos é o da necessidade militar. E como a gente concilia a necessidade militar, que é o objetivo do estado de se engajar num conflito armado, com a humanidade, como é possível atingir um objetivo militar respeitando a humanidade? Aqui então entra um princípio importantíssimo do direito internacional humanitário, que é o princípio da proporcionalidade. Como eu disse, o direito humanitário não pode proibir o uso da violência, mas ele vem registrar, ele vem dizer aos estados que esta violência tem que ser usada o suficiente apenas para enfraquecer o potencial bélico inimigo e retornar ao estado de paz. Tudo que derrapa, tudo que é excessivo, tudo que brutaliza desnecessariamente as hostilidades, isso tudo é considerado um excesso. Outro princípio muito importante do direito internacional humanitário é o princípio da distinção entre combatentes e não combatentes. Como proteger quem não participa das hostilidades, se não sabemos quem são essa categoria de pessoas? Então a distinção fundamental entre civis, não combatentes e combatentes, é muito importante para reforçar a proteção do direito internacional humanitário. E por fim, existe um princípio que é a proibição de causar males supérfluos ou desnecessários. E é muito interessante, o que é fascinante nesse direito é que a gente percebe que ele até pode tolerar a morte de um combatente em combate sem criminalizá-la. Ele aceita isso, desde que não seja arbitrário e desproporcional, como um dano, um efeito dos conflitos armados. Contudo, se a pessoa está fora de combate, não pode haver, no que diz respeito às armas a serem utilizadas, os meios e métodos de guerra, que causem sofrimento desnecessário e supérfluo a esse indivíduo. É um debate interessante, ele releva, ele sobrepõe a dignidade da pessoa. A pessoa fora de combate não pode ser maltratada, não pode sofrer desnecessariamente. Ainda que, por outro lado, se tolere a morte de um combatente em combate. Repito, desde que não seja desproporcional e nem arbitrária. E agora, nós vamos chamar a primeira pergunta, a primeira dúvida de um estudante sobre essa nossa disciplina. Vamos ouvi-lo. Pergunta muito interessante que nos leva a estudar mais uma premissa importantíssima do direito internacional humanitário. Este direito que regulamenta o uso da violência é independente do direito de usar a força no cenário internacional. Portanto, se um Estado soberano invade o outro injustamente, violando o direito internacional, não significa que, uma vez iniciado o conflito armado, as hostilidades, eles não terão proteção deste ramo do direito internacional que regulamenta a guerra. Na realidade, quando a gente fala de razões que levaram a um conflito armado, quando a gente fala do direito de ir à guerra, de fazer a guerra no cenário internacional, ele é um ramo do direito independente deste direito humanitário, que é o direito dentro da guerra. É o direito na guerra, quando os conflitos armados já começaram. E aí, vem essas regras para limitar o uso da violência. Segundo a Carta das Nações Unidas, um Estado pode usar a força no cenário internacional apenas por exceção. Quando se criou a ONU, depois dos horrores da Segunda Guerra, os Estados, eles mesmos, optaram por se abster por regra de usar a força no cenário internacional, de fazer guerras, para resolver as suas questões. Antes da Carta das Nações Unidas, a guerra era utilizada, ainda que em último caso, mas ela era vista como um instrumento à disposição do Estado. A partir de 1945, com a Carta das Nações, que criou a ONU, lá ficou consignado que os Estados, a título singular, um Estado com relação a outro, não podem usar a força para resolver as suas questões. Se privilegia a solução pacífica das controvérsias, mas há exceções. A exceção primeira é a legítima defesa. Se um Estado se sentir atacado, ele poderá, então, usar a força para se defender. A segunda exceção, que se permite o uso da força no cenário internacional, é a criação do que se chama Sistema Coletivo de Segurança. E o que é o Sistema Coletivo de Segurança? Ora, os Estados, quando criaram a ONU e o Conselho de Segurança, que é o seu órgão executivo, muito poderoso, deram a este órgão executivo o poder de autorizar o uso da força no cenário internacional. Mas não de um Estado contra o Estado. Agora, nós temos uma segurança coletiva, uma instituição internacional, da qual todos os Estados fazem parte, que vai, quando entender que há uma quebra, ruptura ou ameaça da paz, pode autorizar que Estados usem a força. Ou pode recrutar forças dos Estados, porque a ONU não tem tropas, para que estas forças decidam um conflito armado. Isso é excepcional e é uma exceção de quando se pode usar a força no cenário internacional. A terceira hipótese diz respeito sobre a autodeterminação dos povos. Nestas circunstâncias, permite-se, à luz do direito internacional, que, para se rebelar, para afastar o colonizador, se possa, então, usar a força no cenário internacional. Desta forma, mesmo que injustamente um Estado invada o outro, fora dessas três hipóteses que nós vimos, ele não fica à revelia do direito humanitário. Por que é assim? Por que o direito humanitário, regulamentação das hostilidades, uma vez iniciado o conflito, é independente das razões que levaram ao conflito, de quem tem a boa causa, de quem tem a guerra justa? Isto existe para que se possa proteger a vítima dos conflitos armados. Imaginem se tivéssemos que esperar no cenário internacional, qual instância decidiria, qual dos Estados tem a boa causa, a boa razão para entrar num conflito armado, certamente pereceriam as vítimas no combate. No desenvolvimento desses dois ramos do direito, nós estamos falando de direito internacional humanitário, direito na guerra e direito ao uso da força no cenário internacional, direito de ir à guerra, de usar a força, de fazer uma guerra. Antes da existência da ONU, eles conviviam, porque a guerra ainda era autorizada, ainda que em última instância. Mas, a partir da criação da ONU, portanto, a guerra sai da legalidade. Fazer uma guerra não é mais legal, à luz do direito internacional. Não é lícito, a não ser nas exceções que nós já apontuamos. E, por isso, para preservar esta essência do direito internacional humanitário, que é proteger quem não participa ou não participa mais das hostilidades e restringir meios e métodos de combate, é que eles são absolutamente independentes. Ainda exemplificando essa independência entre o direito internacional humanitário e o direito ao uso da força no cenário internacional, nós podemos refletir um pouco sobre conflitos que nós estamos acompanhando no cenário internacional. Por exemplo, se nós estudarmos os motivos pelos quais, após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos se mobilizaram e invadiram Afeganistão, nós estamos falando de razões pelo qual ele fez isso. E quais foram as declaradas razões para que os Estados Unidos tivessem, após esses atentados terroristas, invadido o Afeganistão? Vamos nos recordar que quem reivindicou os atentados terroristas de 11 de setembro foi a instituição, a organização terrorista Al-Qaeda. A Al-Qaeda é bancada, era financiada por um grupo, os talibãs. E os talibãs, na oportunidade, governavam, de fato, o Estado afegão. Portanto, naquela oportunidade, o entendimento foi que os Estados Unidos tinham sido afrontados por um ato hostil do Estado afegão. E, portanto, teriam direito à legítima defesa de reagir àquela agressão. Vale aqui registrar que a legítima defesa, no cenário internacional, é um pouco diferente da legítima defesa que a gente tem no direito interno. No direito interno, só se pode permitir uma legítima defesa quanto uma agressão iminente, atual, que não se pode evitar. Mas lá, após os atentados de 11 de setembro, necessário foi um mês para a mobilização das tropas dos Estados Unidos e aí, então, eles responderam a essa agressão. E como o cenário internacional viu este evento? Naquela oportunidade, logo após os atentados, o Conselho de Segurança da ONU, inclusive, emitiu uma resolução lamentando o que tinha acontecido e deixa a entender que o direito de legítima defesa, ele é um direito resguardado na Carta das Nações Unidas, no seu artigo 51. E foi em nome da legítima defesa que os Estados Unidos entraram no Afeganistão numa guerra que, depois, ela se desdobrou, e nós vamos falar sobre isso no decorrer das nossas aulas, com outras motivações, como a luta contra o terror. Este exemplo deixa claro a discussão sobre razões que levaram ao conflito armado. E aqui estávamos discutindo direito ao uso da força no cenário internacional. A expressão em latim que a gente usa é ius ad bellum, para quando forem ler na doutrina, direito de ir à guerra, direito de fazer a guerra, que, repito, é absolutamente independente do ius in bello, que é o direito internacional humanitário, que é a regulamentação dos conflitos armados depois que a guerra começa. Mais um exemplo que a gente pode falar sobre razões justas ou injustas de se começar um conflito armado à luz do direito internacional para reforçar esta independência entre esses dois ramos do direito internacional que afetam ambos a questão dos conflitos armados. Na Segunda Guerra do Golfo, os Estados Unidos adentraram o Iraque com uma alegação. Havia, segundo os Estados Unidos, armas de destruição massiva que Saddam Hussein estaria desenvolvendo e que representariam para o povo americano uma ameaça. Desta forma, também em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Mas aqui, o entendimento da comunidade internacional foi um pouco diferente. Por que os Estados Unidos se diziam ameaçados preventivamente pelo desenvolvimento dessas armas de destruição massiva? Isso era visto no cenário internacional como uma guerra preventiva. Se fizermos, e é interessante fazer uma comparação com uma figura que temos no direito penal interno, pensem numa legítima defesa imaginária, uma legítima defesa putativa, era mais ou menos esse conceito alegado pelos Estados Unidos quando adentraram ao Iraque, que estariam se defendendo de uma provável agressão-ameaça representada pelas armas de destruição massiva que estariam sendo desenvolvidas por Saddam Hussein. Vejam, nesta hipótese, a comunidade internacional reagiu entendendo que aqui não havia o amparo do direito internacional para que esta invasão acontecesse. E os Estados Unidos seguiam em frente mesmo assim, vistos como uma invasão injusta ou ilegal à luz do direito internacional. Aqui, mais uma vez, estamos falando de razões que levam ao conflito armado. E aí vem a pergunta, sim, entraram ilegalmente à luz do direito internacional, mas uma vez que entraram no Iraque é preciso respeitar o direito humanitário? Sim. Por quê? Porque Estados Unidos e Iraque fazem parte das convenções de Genebra. E, então, iniciado um conflito armado, ainda assim, ainda que ele tenha sido iniciado por uma causa considerada injusta ou ilícita à luz do direito internacional, ainda assim é necessário que os Estados respeitem as regras do direito humanitário, protegendo quem não participa mais das hostilidades e limitando os efeitos dos conflitos armados, restringindo meios e métodos de combate. Nós vamos ver, nas próximas aulas, como fica esta imputação, esta responsabilização para quem viola o direito internacional humanitário. Então, mais à frente, a gente vai retomar esse tema. E agora, vamos ouvir mais uma dúvida de um aluno de direito. Eu gostaria de saber se direito humanitário e direitos humanos são a mesma coisa. Esta pergunta nos dá a oportunidade de distinguir mais um ramo do direito internacional que também é ligado aos conflitos armados. Vejam que a terminologia, ela é muito parecida, direito humanitário, direitos humanos. Mas, são ramos do direito internacional diferentes, que tem a sua área de aplicação. O direito internacional humanitário também foi conhecido, no passado, como leis de guerra. Também, depois da criação das convenções de Genebra, uma outra denominação, terminologia, apareceu. Direito internacional dos conflitos armados. E, só mais recentemente, a mais moderna das designações desse ramo do direito internacional, é que se chama direito internacional humanitário. Começou, assim, no seio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Mas, nós estamos falando do mesmo ramo do direito internacional. A terminologia, lei de guerra, ela acaba saindo de uso, ela acaba ficando um pouco contraditória no momento em que nós sabemos que a guerra passou para a ilegalidade no direito com a criação das Nações Unidas. Nós vimos que o Estado se abstém de usar a força no cenário internacional. Ele não pode mais, por regra, a não ser aquelas exceções, fazer uso da força, fazer guerra no direito internacional. Por isso, essa terminologia acabou ficando em desuso. A terminologia direito internacional dos conflitos armados é bastante técnica, porque ela nasceu das convenções de Genebra. Sua certidão de nascimento são as próprias convenções de Genebra de 1949. Mas, a mais moderna delas tem, inclusive, uma questão mais ditônica na questão humanitária. Por isso, nascida dentro do seio de uma instituição humanitária, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Direito humanitário só se aplica em conflitos armados. Nós vamos ver que tipos de conflitos armados nós temos. E, voltando à pergunta, depois desse histórico da terminologia, para que a gente compreenda mais esta noção de ser chamado este ramo do direito como direito humanitário. Os direitos humanos, então, se aplicam quando? Se são um ramo diferente do direito internacional, diferente do direito internacional humanitário. Ora, os direitos humanos se aplicam em todo tempo e lugar. O direito humanitário só se aplica em tempos de conflitos armados, quando iniciadas as hostilidades, sejam esses conflitos, e nós vamos ver, internos ou internacionais. Os direitos humanos foram concebidos especialmente para o tempo de paz. E é durante o tempo de paz que se aplica na sua maior plenitude, onde se pode exigir do Estado, na sua relação com o seu indivíduo, a plenitude do gozo desta dignidade, destes direitos, sem discriminação, por qualquer tipo de motivo. Mas os direitos humanos também continuam valendo em tempo de guerra. Ora, e como é, então, que fica o direito humanitário? Ambos se aplicam em tempo de conflitos armados. A diferença é que os direitos humanos foram feitos especialmente para o tempo de paz, concebidos para o tempo de paz, para regular esta relação do Estado com o seu próprio indivíduo. O direito humanitário foi concebido especialmente para o tempo de guerra. É aquela válvula de escape do direito internacional. Porque não existe situação mais gravosa do que uma guerra. Então, este ramo do direito é específico para essa exceção. Só que, durante o tempo de guerra, nós não podemos garantir todos os direitos humanos. A nossa própria Constituição prevê que, em estado de sítio, alguns direitos podem ser suspensos. Direitos humanos como, por exemplo, Há direito de ir e vir, o direito de associação para fins pacíficos, o direito de correspondência em estados de exceção, estado de sítio, estado de defesa, estado de guerra, diz a nossa Constituição, refletindo tratados de direitos humanos, que alguns direitos podem ser suspensos. Esta é mais uma diferença entre direitos humanos e direito humanitário. Os direitos humanos se aplicam plenos em tempo de paz, mas, em tempos de conflitos armados, só se aplicam aqueles inderrogáveis. O que significa dizer que direitos humanos em tempos de conflitos armados podem sofrer exceções, podem sofrer derrogações. Estas que nós citamos da nossa Constituição é um exemplo. Os direitos humanos complementam o direito humanitário em tempos de conflitos armados. Não vão se aplicar na sua plenitude. Serão só os inderrogáveis, como o direito à vida, à dignidade, à integridade física. Mas eles complementam o direito humanitário, que é a regulamentação da violência, protegendo quem não participa ou não participa mais das hostilidades e restringindo meios e métodos de combate durante os tempos de guerra. Nós vamos ver que o direito internacional humanitário precisa dos direitos humanos nesta complementação, sobretudo nos conflitos internos. Nós vamos ver que as regras do direito internacional humanitário não são as mesmas para conflitos internos e para conflitos internacionais. E há um motivo para isso. Quem faz as regras dos conflitos armados são os próprios Estados. E quando os Estados vão sentar numa mesa de negociação para pensar em regras, quando o conflito acontecer dentro do seu território, há um pudor, um receio de intervenções internacionais em assuntos internos. Há um receio em flexibilizar a soberania. Há um receio em legitimar insurreições. Portanto, as leis protetivas e restritivas do direito internacional humanitário em conflitos armados internos são em menor número do que as previstas pelos Estados para os conflitos armados internacionais. Ele tem essa geometria variável, o direito internacional humanitário. E aí a gente compreende como é politizado o ambiente internacional. Como para estudar o direito internacional, nós precisamos nos converter a esta atmosfera essencialmente politizada, onde os Estados sentam numa mesa de negociação, defendendo seus interesses, negociando regras. E assim a gente compreende por que que no direito internacional humanitário para conflitos internos, nós temos menos regras do que aquelas previstas, protetivas e restritivas, para conflitos armados internacionais. Desta feita, embora a terminologia seja parecida, direitos humanos e direito humanitário, nós estamos aqui tratando de dois ramos do direito internacional diferentes. Um feito para o tempo de paz, que pode ter a sua garantia plena em tempo de paz, para regular a relação do Estado com o indivíduo. Um feito para o tempo de conflitos armados, que normalmente regula a relação do Estado com o indivíduo da parte adversa. O direito humanitário tem que proteger o prisioneiro de guerra, o ferido, o doente, o civil, que normalmente é o nacional da parte adversa. Diferente dos direitos humanos, que é a relação do Estado com o seu próprio indivíduo. Outra diferença, sintetizando os direitos humanos, podem sofrer derrogações em tempo de guerra. Ficam só os direitos inderrogáveis. O direito humanitário já é feito para mais excepcional das circunstâncias, que é a guerra, portanto, não pode sofrer mais exceções. Estas são as diferenças importantes entre esses dois ramos do direito. Na realidade, nós temos três correntes que estudam esta relação entre direitos humanos e direito humanitário. Esta que eu apresentei é a chamada complementarista. É aquela advogada no seio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É a teoria que diz um ramo do direito é uma coisa, regulamenta uma situação, outro ramo do direito regulamenta outra situação. Ambos têm um desenvolvimento histórico diferente, específico. O direito humanitário é mais antigo que os direitos humanos. Este movimento de internacionalização dos direitos humanos foi acelerado depois da Segunda Guerra, enquanto o direito humanitário, desde que o homem se organizou em tribos, ele discute como pode guerrear tendo alguma proteção, ele senta para conversar como nós podemos ter alguma ética durante a guerra. E esta doutrina complementarista diz, sim, cada ramo tem sua perspectiva, suas fontes, cada ramo tem o seu desenvolvimento histórico e como fontes dos direitos humanos, nós podemos citar o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, a Convenção para a Proteção de Mulheres, a Proteção de Criança, a Convenção contra a Discriminação Racial. Estes são exemplos de tratados, fontes dos direitos humanos, que, na doutrina complementarista, sobretudo em tempo de conflito armado interno, quando a proteção do direito humanitário é mais frágil, eles se complementam. Mas há ainda outras duas teorias, uma já que caiu-me em desuso, que diz que direitos humanos é absolutamente independente de direito humanitário, a teoria separatista, que não é mais, inclusive, defendida pelos internacionalistas. E a terceira teoria, que fala sobre a relação desses dois ramos do direito, é a que diz que é tudo um grande ramo do direito que visa proteger a pessoa. É a teoria integracionista, que dispõe, Ora, na realidade, nós temos um grande direitos humanos, lato senso, geral, que depois, quando nós vamos estudar a sua especificidade, um deles é voltado para direitos humanos em conflitos armados, e outro para tempo de paz. Esta doutrina entende que nós vivemos, que tudo o que nós estudamos, esta proteção internacional do indivíduo, na realidade, é uma grande proteção de direitos humanos. Por que é importante a gente saber essa distinção, essa doutrina? Ora, quando a gente vai estudar esses ramos do direito internacional, e nós pensamos na nossa Constituição, por exemplo, nós vamos nos lembrar que não há registro da expressão direito internacional humanitário na nossa Constituição. Quando a Emenda Constitucional 45 incluiu que um status constitucional para os tratados de direitos humanos que passarem pelo quórum qualificado, não houve referências à expressão direito internacional humanitário. Então, talvez, estudando essa doutrina, nós podemos encontrar esta aplicação prática ao perceber que a doutrina integracionista, talvez não a mais técnica, a mais técnica seria a complementarista, mas a integracionista nos permite concluir que, embora textualmente não haja referência à direita internacional humanitário na nossa Constituição, os tratados de direito humanitário poderiam, eu vou usar a expressão, pegar carona neste status constitucional dos tratados de direitos humanos para que a gente não evidencie uma diferença muito importante, muito qualitativa do impacto de um tratado de direitos humanos e do impacto de um tratado de direito humanitário na nossa Constituição. Portanto, estudar as diferenças de direitos humanos e direito humanitário é importante, cada um desses ramos tem a sua evolução, tem o seu desenvolvimento, tem a sua perspectiva, mas nós podemos, com o estudo destas doutrinas, talvez refletir sobre questões práticas, sobretudo, à luz do que dispõe a nossa Constituição Federal. E agora, nós vamos falar um pouco sobre o retrato jurídico desse ramo do direito internacional humanitário. Vamos ouvir mais uma pergunta de um aluno de direito. Eu gostaria de saber a quem se aplica o direito humanitário. As suas fontes são feitas pelos próprios estados, os tratados. Então, é natural que, primeiramente, seja, deva respeitar o direito internacional humanitário a esse próprio estado. As nossas convenções usam a expressão altas partes contratantes, ou potências, que são os estados que se vincularam a esses tratados. E estes são aqueles que devem aplicar, em primeiro plano, o direito internacional humanitário. Mas não são só os estados que devem aplicar. Nós também devemos pensar nos movimentos de libertação nacional, na época da descolonização. Não são estados, mas são povos que lutavam pela autodeterminação, a sua autodeterminação, e então são, e podem ser, também entidades que devem respeitar o direito internacional humanitário. Organismos não estatais, grupos armados, desde que tenham um comando responsável, que tenham um símbolo protetivo, desculpa, um símbolo distintivo, que respeitem as regras do direito da guerra, quando se envolvem conflitos armados, mesmo que não sejam estados, vamos pensar nos conflitos armados internos, estas entidades não estatais, estes grupos armados, também podem ser os destinatários do direito internacional humanitário. Um exemplo bastante prático é no conflito armado interno, quando a gente terá, por exemplo, as forças armadas regulares contra um grupo de rebeldes. Se eles respeitarem esses pré-requisitos, deverão também respeitar o direito humanitário. E, por fim, o indivíduo. O indivíduo também pode responder pessoalmente por uma violação grave do direito internacional humanitário. Então, ele também é um destinatário desse ramo do direito internacional. A gente já viu a quem se aplica esse ramo do direito. Vamos refletir agora a que se aplica. Nós vimos que o direito internacional humanitário é um direito especialmente para as épocas de guerra, as épocas de conflitos armados. E nós temos dois tipos, grandes duas categorias de conflitos armados. Os conflitos armados internacionais e os conflitos armados internos. Os conflitos armados internacionais a gente pode dividir em algumas categorias. A guerra declarada, por exemplo, que até está em desuso. Hoje não se tem mais declaração de guerra. Mas, se houver, fica fácil de desenhar juridicamente aquele contexto como sendo um conflito armado internacional. O estatuto jurídico da guerra é um ato complexo. Ele exige que o Estado não só pratique algum ato, mas que ele deliberadamente demonstre a sua intenção de guerrear. Então, por isso que hoje em dia dificilmente os Estados declaram guerra. É interessante registrar que a terminologia guerra foi substituída pela terminologia conflitos armados pelas nossas convenções de Genebra em 1949. Exatamente porque a guerra também saiu da legalidade com a criação da ONU, como nós já nos referimos. Desta forma, conflitos armados é uma terminologia mais técnica do que guerra. E mais, se a primeira categoria de conflitos armados internacionais será uma guerra declarada, na segunda categoria de conflitos armados internacionais, nós podemos incluir as hostilidades de fato, mesmo que não haja uma declaração de guerra. Quando começam Estados a se hostilizar, a ter um afrontamento armado, isso hoje em dia é o que mais acontece. E aí, dependendo do grau destas hostilidades, dependendo de como isso desenrola, nós teremos aí, mesmo sem declaração de guerra, um conflito armado internacional configurado e, portanto, devendo-se aplicar o direito internacional humanitário. Será que a gente pode caracterizar um conflito armado internacional sem ter nenhum disparo de arma de fogo? Sim, isso é possível. Existe uma categoria de conflitos chamada de ocupação militar não resistida. Vamos imaginar, por exemplo, que um Estado tem um potencial bélico tão superior um favor a outro que, sabendo que vai ser invadido, o Estado de menor potencial bélico para proteger a sua tropa, para proteger a sua população, se abstém de se defender. Então, nós poderemos ter aí uma ocupação não resistida, configurará um conflito armado internacional e também aqui deverá ser aplicado o direito internacional humanitário. Estas situações são bastante interessantes porque nos levam a pensar por que respeitar o direito internacional humanitário? Como motivar os Estados a respeitar o direito internacional humanitário? E aqui a gente vai falar de reciprocidade. A reciprocidade é um fundamento para o respeito desse direito. Se eu respeitar nesse conflito armado internacional, eu vou ter a garantia de também ser respeitado. E uma dúvida que pode nos surgir, ainda falando sobre as categorias de conflitos armados, se num conflito armado internacional uma parte desrespeitar o direito humanitário na guerra? Por exemplo, e nós vamos ver isso na nossa segunda aula, atacar civis. Se um Estado atacar civis significa que o outro Estado também está desobrigado a respeitar o direito humanitário? Como é que a regra só vai valer para um? Quer dizer que nós ambos Estados estamos vinculados às convenções de Genebra, mas você Estado B não está respeitando o direito no que diz respeito a mim Estado A. Eu sou obrigada a respeitar o direito com relação a você? Estado B. Sim, senão nós teríamos um caos no direito internacional. É importante que mesmo que haja desrespeito deste ramo do direito durante o conflito armado, danos excessivos, um ataque que cause danos indiscriminados, que cause danos que afete uma população civil, ainda assim a parte afetada precisa continuar respeitando o direito internacional humanitário. O que vai acontecer é que quem desrespeitou deverá ser responsabilizado por isso, ainda que nós saibamos que esse ramo do direito é um dos mais desrespeitados que existem. A última categoria dos conflitos armados internacionais são os movimentos de libertação nacional. Nós temos então as guerras declaradas, as hostilidades de fato, a ocupação militar não resistida e os movimentos de libertação nacional. São categorias de conflitos armados internacionais. É a que se aplica esse ramo do direito. E quanto aos conflitos armados internos? Aqui os contornos jurídicos não são tão precisos, são nebulosos. conflitos. Há poucas indicações nos tratados para se conceituar o que é um conflito armado interno. E por que? Fácil compreender. Mais uma vez, me reporto a este ambiente, a essa natureza altamente politizada do direito internacional. os próprios estados quando sentam nas mesas de uma negociação para falar sobre tratados de direitos têm receio de amarrar numa norma jurídica o que seria um conflito armado interno. Nós temos um artigo nas convenções de Genebra chamado artigo terceiro comum que ele é igual em todas as quatro convenções de Genebra de 1949. e ele dispõe que de forma apenas negativa um conflito interno é aquele que não é internacional até aí nos deixou com poucos elementos. Isso foi em 1949 artigo terceiro das convenções de Genebra. Quando foi em 1977 com os protocolos adicionais um e dois os estados conseguiram trazer mais conceitos mais elementos ainda poucos para se caracterizar um conflito armado interno. Deve haver um afrontamento armado entre forças irregulares e um grupo rebelde ou dissidentes. Eles devem ser organizados com o comando responsável e eles devem fazer controle ter um controle de território que permita operações militares contínuas nesse território. Esses foram mais alguns elementos para se conceituar um conflito armado interno que apareceram com os protocolos adicionais de 1977. Por fim, temos ainda mais uma abordagem esta veio com o Estatuto de Roma de 1998 que criou o Tribunal Penal Internacional do qual nós vamos falar no decorrer dessa semana nas nossas aulas. O Tribunal Penal Internacional, o seu tratado, o Estatuto de Roma, trouxe mais um elemento dispondo da seguinte forma. Também poderá ser conflito armado interno não só quando forças regulares atuam contra rebeldes ou dissidentes, mas também grupos de rebeldes contra rebeldes, grupos armados contra grupos armados, mesmo que não haja um envolvimento da força regular. E acrescenta mais um elemento ainda que sejam hostilidades prolongadas. Mesmo passeando por esses três atos convencionais, o artigo terceiro comum das convenções de Genebra e os protocolos adicionais, em especial o protocolo adicional 2 de 1977 e o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, é importante registrar que este conceito é ainda muito pouco preciso, de difícil caracterização no direito internacional humanitário. Por fim, nós podemos ver quando se aplica esse ramo do direito e aonde ele se aplica. Ele começa a aplicação quando começa o conflito, porém, terminado o conflito, se ainda houver pessoas sob a detenção prisioneiros de guerra ou civis em territórios ocupados, na detenção de uma parte em poder de outra parte, ele continua sendo aplicado mesmo que as hostilidades tenham acabado para proteger essas pessoas. Aonde se aplica o direito humanitário? Ele segue o conflito. Se o conflito está em terras internacionais, é lá que ele vai se aplicar. No território das partes beligerantes também, ele segue aonde está a hostilidade. Em síntese, então, nessa nossa primeira aula, há algumas informações importantes que nós precisamos reter. A primeira delas é que o direito internacional humanitário é um ramo do direito que regulamenta os conflitos armados. O direito humanitário protege pessoas que não participam mais das hostilidades e restringe meios e métodos de combate. O direito internacional humanitário tem como fontes as convenções de Genebra de 1949 e os protocolos adicionais 1 e 2 de 1977. Estes são os principais, o coração normativo desse direito. Eu agradeço muito a presença de vocês e convido-os para continuar com a gente na próxima aula onde a gente vai discutir as regras que se aplicam em conflitos armados, passeando por esses tratados internacionais. Muito obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Então, olha só, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti